O prefeito de Rio Preto assinou ontem a autorização para a contratação dos aprovados no concurso da Secretaria da Educação. São mais de 500 profissionais atuando na rede pública de ensino. Os 495 professores vão atuar na educação básica da cidade e além deles, 24 coordenadores de escola, 3 diretores e 3 supervisores. Esse foi um dos maiores concursos públicos realizados pela Prefeitura de Rio Preto. O vínculo do professor concursado é mais efetivo e nós queremos sempre buscar uma qualidade de ensino que esteja à altura, uma qualidade de ensino que seja orgulho para todas as famílias e para os rio-pretences. Os aprovados no concurso devem entregar a documentação exigida nos próximos 30 dias. A expectativa é que eles já estejam atuando no início das aulas. São vários documentos, eles têm que passar por perícia, que tem que ser agendada. O número de pessoas que estão sendo convocadas é um número muito grande. O que nós pedimos é que os professores e os demais cargos sejam ágeis na preparação da documentação, nas certidões negativas do fórum. Segundo a Secretária de Educação, além dos concursados, 318 profissionais temporários também serão contratados. Durante o ano letivo nós temos professores em licença-prêmio, professores gestante, licença-saúde. Então a gente terá sempre um número bem grande de professores em processo seletivo e em contrato temporário para suprir essas necessidades. E olha gente, com as novas contratações, a Secretaria passa a ter mais de 2.200 professores, entre efetivos e temporários. E no próximo dia 11 de janeiro, uma nova licitação deve ser aberta agora para a contratação de merimbeiras.